Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vereadores tem a honra de realizar este evento para outorga do título de cidadão erinchinense ao senhor Orélio Antônio Pezin. Um exemplo de vida, caráter, sempre foi presente, participando ativamente na vida, em família e em sociedade. Sendo modelo de sucesso para a nossa geração, passamos agora ao presidente em exercício, Rafael Ayub, para a abertura da sonoridade desta noite. Obrigado, uma boa noite a todos. É um prazer tê-lo aqui, seu Orélio Pezin e toda a família, na figura do meu amigo e excelentíssimo prefeito Luiz Schmidt, cumprimento todas as autoridades civis e a todos que aqui nos visitam hoje. Havendo o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão solene para outorga do título de cidadão erinchinense do senhor Orélio Pezin. Solicito ao vereador primeiro-secretário, Alderia Antônio Oldra, que proceda à leitura dos pedidos de licença. Excelentíssimo senhor vereador Alessandro Dalsotto, presidente do Poder Legislativo. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito com base no artigo 21, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município, solicita a licença do cargo de vereador do município de Erechim, conforme atestado em anexo. Desde já solicita convocação do respectivo suplente. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017, Nadir Antônio Barbosa, bancada do PMDB. Erechim, 29 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor vereador Alessandro Dalsotto, presidente do Poder Legislativo de Erechim. Senhor presidente, a vereadora signatária, amparada na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta casa, vem solicitar a convocação de suplente para participar de sessão plenária do dia 29 de setembro, tendo em vista sua ausência por motivos de interesse particular. Requeiro os encaminhamentos legais para o solicitado. Certo da compreensão, atenciosamente, vereadora Clarice Moraes, bancada do PMDB. Erechim, 29 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor vereador Alessandro Dalsotto, presidente do Poder Legislativo de Erechim. Senhor presidente, o vereador signatário, amparado na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta casa, vem solicitar a convocação de suplente para participar da sessão plenária do dia 29 de setembro, tendo em vista sua ausência por motivos de interesse particular. Requeiro os encaminhamentos legais para o solicitado. Certo da compreensão, atenciosamente, vereador Edgar Marmentini, bancada do PMDB. Erechim, 29 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor vereador Rafael Ayubi, presidente em exercício do Poder Legislativo de Erechim. Senhor presidente, o vereador signatário, amparado na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta casa, vem solicitar a convocação de suplente para participar de sessões solene do dia 29 de setembro, tendo em vista sua ausência por motivos pessoais. Solicita os encaminhamentos legais para o solicitado. Certo da compreensão, atenciosamente, vereador José da Cruz, bancada do PMDB. Erechim, 29 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor vereador Rafael Ayubi, presidente em exercício do Poder Legislativo de Erechim. Senhor presidente, a vereadora signatária, amparada na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta casa, vem solicitar a convocação de suplente para participar de sessões solene do dia 29 de setembro, tendo em vista sua ausência por motivos pessoais. Solicita os encaminhamentos legais para o solicitado. Certo da compreensão, atenciosamente, vereadora Vânia Miola, bancada do PMDB. Ao excelentíssimo senhor vereador Rafael Ayubi, presidente em exercício do Poder Legislativo. Senhor presidente, O vereador abaixo subscrito com base no artigo 21, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, solicita a licença do cargo de vereador do município de Erechim, conforme atestado em anexo. Desde já, solicita a convocação do respectivo suplente. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2017, vereador Alessandro D'Azotto, bancada do PSB. Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, atestado médico, atesto que o senhor Alessandro D'Azotto acompanha Ildo D'Azotto em internação especializada neste hospital entre os dias 28 de setembro a 2 de outubro. Erechim, 28 de setembro, Glauco Zago, médico. Querido senhor presidente. Obrigado, secretário. Deixar registrado só, seu Aurélio, o abraço que o presidente dessa casa, Alessandro D'Azotto, encaminha para o senhor, mas, por motivo de doença na família, ele não pode estar presente aqui, o qual lamenta e deixa um abraço afetuoso. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Alderian Antônio Oldra, presente, Anax Zambonato Pessim, André Luiz Jukowski, Claudemir de Araújo, Emerson Ricardo Schelski, Eni Maria Scandolara, Flávio de Barcelos, Gilson Roberto Serafim, Ilgui Antônio Rosseto, João Francisco Coimbra Parente, Lucas Roberto Farina, Márcio Pavone, Mário Rogério Rossi, Rafael Martins Ayubi, Renan Augusto Socol, Sandra Regina Pico-Liostrovski, e Sérgio Alves Bento. Querido senhor presidente. Saudamos os componentes da mesa de honra. Sr. Francisco Luiz Schmidt, Prefeito Municipal de Erechim, Sr. Rafael Ayubi, Presidente em Exercício da Câmara de Vereadores, e Sr. Alderian Oldra, Primeiro Secretário da Câmara de Vereadores. Neste momento, passamos à execução do hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores 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 crescimento e desenvolvimento. Participar ativamente, de forma solidária, do desenvolvimento de todos que estão à sua volta. Existem pessoas que são expoentes no meio que vivem, merecedoras do nosso reconhecimento. Assim, é o nosso amigo e homenageado desta noite, Aurélio Pezinho. E é com o coração cheio de alegria que tenho a oportunidade de entregar pela primeira vez em meu mandato o título de cidadão erestinense. Título esse, senhor Jorge Goelzer, que é uma das mais importantes honrarias conferidas pelo Poder Legislativo a um cidadão que tenha se destacado pela sua atuação, conduta, trabalho e que tenha adotado esta terra como sua. Falamos aqui, vice-prefeito Marcos Lando, do menino batizado de Aurélio Antônio Pezinho, nascido em 7 de abril de 1929, na cidade de Veranópolis. Filho de Hermínio Victor Pezinho e Angelina Collet Pezinho. É o terceiro dos 10 filhos do casal de imigrantes italianos. Sem dúvida nenhuma, prefeito Luiz Francisco Schmidt, aqueles foram tempos de dificuldades, de trabalho na roça, escassez de recursos, longas distâncias para os filhos irem à escola, mas com muita união e amor na família, seus pais conseguiram construir uma base sólida e deixar para os seus filhos a melhor herança. Retidão de caráter, dignidade e honestidade. Aos poucos, meu estimado amigo e sempre vereador desta casa, Hernani Melo, os filhos tomaram os seus rumos na vida. E o jovem sonhador Aurélio mudou-se com a família para Paulo Bento, pensando sempre em progredir e construir um futuro melhor lá. Aurélio exerceu atividades como sapateiro até 1956. Nesta cidade, enamorou-se de uma linda jovem, princesa da Festa Nacional do Trigo, a jovem Teresinha Maria Rubo. Em 4 de fevereiro de 1956, casou-se com a dona Tere, na igreja Sagrado Coração de Jesus, com a cerimônia celebrada pelo padre Lázaro Rubo e a festa realizada nas dependências da casa de Mafalda Basso, em Erechim. Depois de muitas viagens a Erechim, em busca de um local para morar e iniciar seus negócios, mudaram-se para aqui começar uma nova vida, objetivando alcançar seu sonho de ser um industrialista. A palavra sonho sempre faz parte dessa história, porque é uma história movida ao otimismo e busca por ideais. Quando se instalaram nesta cidade, na Avenida Santo Dal Bosco, a princípio abriu um negócio de fabricação de pregos e, tempos depois, mudou de negócio e estabeleceu-se como uma pequena indústria de balas e café, com muitas dificuldades financeiras. Graças à ajuda de novos amigos, como Nelson Caetano, Oscar Dutra, familiares e seus vizinhos, o negócio começou a prosperar. Fabricava os produtos de maneira quase artesanal, nobre presidente da CIE, Claudio Nor Mores. Embalava e fazia praça, vendendo-os, não só na pequena Erechim, mas também em pequenos municípios de Santa Catarina e Paraná. Sua esposa, muito jovem e com filhos pequenos, criados entre as balas, foi uma parceira indispensável e muito colaborou com sua astúcia, coragem e inteligência para o crescimento da empresa. Tínhamos um casal empreendedor. Fundou, então, a fábrica de balas e de café, trazendo para morar com sua família e ajudar no trabalho os seus irmãos, Rovilho, Alduíno, Adelino e, posteriormente, vieram também seus pais, Hermínio e Angelina, para morar em Erechim. É sócio fundador da PECIM Bala Sociedade Anônima. A indústria crescia cada vez mais e, hoje em dia, está instalada na rua Doutor Sidney Guerra, numa ampla e moderna fábrica, destaque na economia de Erechim e do Estado. A PECIM é uma das principais empresas brasileiras exportadoras de guluseimas, comercializando seus produtos para mais de 70 países, espalhados por cinco continentes. Destacam-se produtos como o Trento, Quatro, Bala Tribala, Bala Pura, Açaí, Pirulito Maçã do Amor e tantos outros. A empresa é o seu maior legado e motivo de muito orgulho. Obstinado pelo trabalho, homem corajoso e determinado, honesto e trabalhador, empreendedor e humanitário, considera-se, hoje, um homem realizado, pois seu sonho de ser dono de uma indústria e ter o próprio negócio prosperou. Primou suas atividades sempre através do trabalho honesto, honrando seus compromissos e dignificando a vida. Ao longo destes anos, amigos e amigas, exerceu diversas funções em entidades da cidade contribuindo e exercendo seu papel de cidadão consciente. Cabe destacar que não conseguimos colocar todo o trabalho executado aqui. Fizemos um resumo. De 1962 a 1966, foi presidente do clube Aimoré Futebol Clube. De 65 a 75, diretor do Ipiranga Futebol Clube. Em 68, 1968, fundador do Lions Clube Erechim Cinquentenário. De 1989 a 1990, foi presidente do Lions Clube Erechim Cinquentenário. De 1968 a 1977, foi membro da diretoria da paróquia São José, até a inauguração da Catedral São José. De 68 a 1982, foi vereador por três mandatos consecutivos e em duas oportunidades, prefeito, o mais votado. Na década de 70, foi presidente do América Futebol de Salão. De 1996 a 1999, diretor do Departamento de Bocha do Clube Esportivo Recreativo Atlântico. De 2002 a 2005, presidente do Clube do Comércio. Em 2007, tornou-se conselheiro da empresa PECIM Sociedade Anônima, presidente do Conselho do Clube Caixeral e Coroas, diretor social do Clube do Comércio. Orélio, é membro da diretoria do Asilo Jacinto Godói, desde 1995. De 2008 a 2010, presidente do Clube do Comércio. Mas o nosso homenageado não parou. Hoje ainda, ele exerce as seguintes funções. Conselheiro da PECIM, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Caixeral e Coroas, conselheiro consultivo do Clube do Comércio e membro do Lions Clube Erechim Cinquentenário. Nosso amigo tem em sua família o afago e respeito da maneira mais sublime. Este possui quatro filhos. Márcia Terezinha Pezin, Deunice Clairê Pezin Fiebig, casada com Gilmar Fiebig e tem dois filhos. Gilmar Fiebig, filho, casado com Sabrina Fiebig e Letícia Pezin Fiebig, casada com Gabriel Boff, que tem a bisneta Clara Fiebig Boff. Dirceu Gilmar Pezin, casado com Deise Pezin, e tem duas filhas, Luíse e Camille Pezin. Gilberto Luiz Pezin, casado com Márcia Pezin, e tem duas filhas, Betina e Fabiana Pezin. Todo cidadão é digno do nosso respeito e admiração. Numa cidade que é construída por pessoas, mas o mais importante do que a cidade é o cidadão que dela faz parte. Desta forma, nosso amigo Aurélio, que esta noite seja de glórias e de lembranças inesquecíveis para toda a sua família, mas especialmente para o amigo, pois passa a partir deste momento a se tornar, com grandes méritos, o mais novo cidadão erestinense. Afinal de contas, pessoas que têm o privilégio de conviver com este homem, sabem que faltariam adjetivos para qualificar sua história. Mas eu gostaria de reiterar alguns, que lendo a história, conhecendo a história, a gente sempre acreditou no merecimento do mérito desse título, mas no momento em que nós fomos a fundo na história, a gente percebeu o quanto é bonita e daria um livro para contar a história do desenvolvimento da região, ao mesmo tempo em que exercia suas atividades profissionais e as suas atividades dentro da comunidade. Aurélio sempre foi um homem que agiu com simplicidade, sempre teve coragem, sempre foi humilde e ponderado, homem que pratica a atitude de amar sua família e ao próximo. Uma das principais qualidades, um homem empreendedor, sempre buscou parcerias e teve sempre por base a busca por soluções para quaisquer que fossem os problemas, até porque Aurélio foi sempre um homem de pensamento positivo e com um alto grau de resiliência, entre tantas outras qualidades. que seus feitos sejam copiados e preservados pelos filhos, netos e bisnetos, para que num futuro próximo possam dar continuidade de suas boas ações para a comunidade da nossa amada Erechim. Até porque os sonhos de Aurélio se tornaram realidade em conjunto com o crescimento da nossa cidade, Estado e também do nosso país. Encaminhando para o final, a gente quer aproveitar para agradecer a todos que se envolveram na ajuda da montagem da solenidade, a toda a equipe da Câmara de Vereadores, assessores, enfim, todas as pessoas que participaram deste momento muito importante para a cidade de Erechim. Nós precisamos resgatar a história dos grandes homens e grandes mulheres dessa cidade, para que nós possamos valorizar o desenvolvimento que Erechim atingiu e para que nós possamos verificar a possibilidade de crescimento que ainda nós temos pela frente. Erechim está caminhando para os seus 100 anos de emancipação política e administrativa. E esta noite, pelo menos para esta casa, meus nobres colegas vereadores, nós estamos dando um grande passo para esta comemoração. Felicidades, parabéns pela sua história, muito obrigado pela oportunidade de a gente dividir com todos os seus feitos, enfim, de maneira resumida, porque a gente sabe que tem muito mais coisa por aí, mas estamos muito felizes por este título que estamos entregando para o senhor hoje. E a todos, meu muito obrigado. assistiremos neste momento um vídeo sobre o senhor Aurélio. A 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 Bem, falar do Aurélio Pecim, eu preciso voltar ao tempo. Em 22 de fevereiro de 1990, em 1974, quando o senhor me deu uma oportunidade de emprego, aonde continuo até hoje e me sinto muito honrado em prestar essa homenagem. Sempre foi uma pessoa onde me espelhei, onde me orientou muito, para mim o senhor foi sempre um professor, me deu caminhos e cresci profissionalmente como pessoa. O senhor é uma pessoa muito especial na minha vida e de muitas pessoas, aonde o senhor apenas não era um patrão, mas um amigo, um orientador, uma pessoa que sempre se preocupava com o bem-estar também das pessoas que eu cercavo. Então, senhor Hélio, eu me sinto muito honrado em prestar essa homenagem, lhe agradecer e dizer também que o senhor não é só um patrão, mas um amigo, para mim um pai, que me deu muitos caminhos, muitas orientações que me servem até hoje na minha vida. e desejo o senhor muitos anos, com muita saúde e continue sendo essa pessoa que o senhor é e também lhe dizer que esta homenagem é mais que merecida. Parabéns, o senhor merece. Parabéns, o senhor merece. Eu conheci o senhor Aurélio há muito tempo, visto que ele era amigo do meu pai. Depois de algum tempo, o reencontrei no Clube do Comércio. Ele fez e continua fazendo parte desta grande equipe que revitalizou o Clube do Comércio, sendo seu presidente, por duas questões. Mas muito mais que isso, o seu Aurélio, e aqui eu faço um parênteses da dona Tere, vivem todos os momentos, todos os movimentos, todas as promoções que o clube faz. Com sua presença, com a sua liderança, com ideias que mostram muito bem o carinho e a importância que eles têm e dão ao Clube do Comércio. Nesta época tão difícil de encontrar pessoas que realizem esses trabalhos voluntários, certamente o seu Aurélio, com a sua alma de guri, é um grande exemplo de integração, de participação para a sua comunidade. Por isso, em nome do Clube do Comércio, eu parabenizo esta casa pela iniciativa, ao vereador André Jukowski. Parabéns, seu Aurélio. Um grande abraço. Parabéns a toda a família Pesci. Sabe em que fiquei pensando? A gente não escolhe onde nascer. Aliás, nem de quem nascer. A cegonha não nos consulta, mas a gente escolhe onde viver. E via de regra, onde viver não é o suficiente para a vida. É importante que a gente saiba como viver. E vejam que o nosso homenageado, grande querido amigo Aurélio Antônio Pesci, é uma liderança afirmada que se consolidou em Erechim. Não só a sua família maravilhosa, como na atividade laboral, atividade profissional, atividade social, atividade esportiva e até na área política. Eu diria que uma pessoa com esses ingredientes, com esse envolvimento comunitário, ela pode ser catalogada, por que não, como um ser humano integral. Então, eu quero dizer que estamos nós todos, não apenas a família Pesci, senão que todos nós, repito, extremamente felizes com essa homenagem. Eu diria, sem nenhum exagero, não é do meu feitio exagerar as coisas, que a comunidade se sente feliz, porque eu parabenizo os senhores vereadores, nossos amigos, aliás, eu que passei aqui pela casa, fico muito feliz em voltar para essa conversa com vocês, sobretudo. Parabenizo pela iniciativa, pela aprovação, esta é uma homenagem muito merecida. Não há, seguramente, nenhuma censura de quem quer que seja. É alguém que, como líder, recebe hoje o título, que, aliás, de fato, ele já tem, de cidadão e de chinês. Um grande abraço, Aurélio. Um grande abraço a vocês, meus queridos amigos vereadores e a população em geral. Até! O Aurélio foi meu companheiro de direção no Ipiranga há muitos anos. Tivemos um trabalho de coordenação para poder manter o futebol. E assim, para mim, ele é um grande amigo e, além de tudo, um grande industrial que o venceu na vida, graças ao esforço e à dedicação que ele teve durante a temporada. Hoje, eu posso dizer que ele representa uma pujança na cidade de Erechim, onde a indústria dele é conhecida em todo o mundo. Boa noite. Conheço o senhor Aurélio Pessim há mais de 65 anos, desde criança em Paulo Bento. Meus pais, Pedro e Eli de Santolim, eram amigos da família Pessim. Passados alguns anos, voltamos a nos encontrar em Erechim, onde selamos uma amizade fraternal. Há mais de 30 anos, pertencemos ao Clube dos Coroas, atualmente, Caixirão e Coroas, onde o senhor Aurélio e a dona Teresinha sempre fizeram parte da diretoria, colaborando com seu trabalho e sua experiência. Felicito o vereador André Jukowski pela feliz proposição. Seu Aurélio, em nome da presidente dona Teresinha, em nome da diretoria e de todos os associados do Clube Caixirão e Coroas, receba nosso abraço, acompanhado de votos de muita saúde e felicidades. Parabéns extensivos à dona Teresinha e a toda a família Aurélio Pessim. Aurélio, obrigado por ser nosso amigo. Senhor Aurélio, parabéns por ser reconhecido como cidadão eritinense. Convidamos o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, senhor Rafael Ayub e o vereador senhor André Jukowski, para fazer a entrega da placa pelos relevantes serviços prestados ao município de Erechim. Aplausos. 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 Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Poder Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 18 e 54 da Lei Orgânica Municipal, outorga, título de cidadão eritinense ao senhor Aurélio Antônio Pezin, pelos relevantes serviços prestados ao município de Erechim e de conformidade com o Decreto Legislativo nº 288, de 18 de julho de 2017. Gabinete da Presidência, 29 de setembro de 2017, vereador André Jukowski, autor da proposição, vereador Alderio Oldra, primeiro secretário, e Alessandro Dauzotto, presidente. Aplausos. Neste momento, convidamos os representantes das entidades Clube do Comércio, Lions, para fazer a entrega de um souvenir, de uma lembrança ao seu Aurélio. Aplausos. 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 Diz a placa, Aurélio Antônio Pezin. O Clube do Comércio o parabeniza pelo título de cidadão eritinense, otorgado pela Câmara de Vereadores de Erechim. Sentimos-nos honrados e recusijamos-nos por tão grande e significativa homenagem e aproveitamos para agradecer-lhe por toda a dedicação e comprometimento que entrelaçou sua história de vida à trajetória de conquistas do Clube do Comércio. Erechim, 29 de setembro de 2017, Luiz Antônio e Catiamara Badalotti, casal-presidente do Clube do Comércio. Aplausos. Convidamos o homenageado desta noite, Sr. Aurélio Pezin, para nos falar. Boa noite a todos. Quero saudar as autoridades que estão presentes nesta noite. Enfim, saudar a todos e saudar o vereador André, que conseguiu tudo o que conseguiu aí na sociedade do que se fez algo em Erechim. Bom, minha gente, eu vou ser rápido para não demorar muito aqui com toda essa gente que está aguardando, esperando aí. Mas cinco minutos vou roubar aí. Eu comecei a minha vida numa família de dez filhos. E o falecido pai, numa noite, no ar bonita, numa varanda, ele disse que aqui temos filhos de 18 anos, de 19 e de 20 anos. Tem que começar a pensar num caminho, porque aqui na agricultura não dá mais. Vocês estão vendo que está difícil. Eu já levantei o dedo e o dia seguinte saí de casa. E essa aí foi na vila, lá, pedir emprego. Não, aqui não tem emprego, mas se tu quer trabalhar, sente aí e começa a arrumar calçado. Está bem. Comecei, passou três dias, recebi um convite para ir a Paulo Bento, num amigo meu que tinha uma selharia. Ele disse, não quero ir trabalhar aqui, não te cobro aluguel, vamos dividir o prédio aqui, metade de cada um. Fica trabalhando. Tudo bem. Saí do Chapadão, para não pedir para o falecido pai algum troco. Foi a pé, seis quilômetros. Cheguei em Paulo Bento, foi bem recebido, aqui está teu quarto, tua sala, tudo bem. No dia seguinte eu subi, vim para o Erechim para você comprar. Comprar a sapataria inteira, tudo tinha que comprar, molde, tudo. Bom, cheguei a comprar, o Enio Fazolo, ele disse, mas você tem alguma valista aí? Porque a indústria tem muita mercadoria. Serve o Ernesto Panuceli e o Jacondo? Pode perguntar para eles. Não, pode levar, está tudo bem. Aí, tinha uma máquina que precisava a máquina, mas não queria comprar, porque era muito cara para costurar, calçado, tudo. Diz, não vou levar, não. Não, você vai levar agora, vai levar. Você tem crédito, pode levar. Bom, foi para casa, comecei a trabalhar, tudo. E foi passando um ano, passando dois anos, eu já não estava mais satisfeito de ficar. Não para não ficar em Paulo Bento, que eu queria mais. Eu sempre queria mais. Eu achava que eu queria mais, 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 mais. Aí, um dia, eu disse para o funcionário, vamos fazer um levantamento do que temos de estoque aí. Após dois anos, já tinham dinheiro sobrando, e mais o estoque, duzentos e poucos milhos, decapitá-lo. E aí, eu disse, porque eu vou embora. Ele ia, um gritou lá. Outro, eu também quero. Bom, vendi, e o dia seguinte, ele apareceu com uma sacola de tecido cheia de dinheiro. Quer dizer, dinheiro que estava guardando há horas. Aí, tudo bem. Aí, eu parti para a cidade. Vim para a cidade, já tinha especulado tudo, encontrei dois, três lugares bons para mim trabalhar. E encontrei, na hora, gente na rua que me procurava para ir trabalhar. E começamos a trabalhar e fomos levando fácil. E eu tinha a namorada, a princesa da festa de 53, a Terezinha, e não tinha dito nada que eu ia sair de lá. Então, mas, tudo bem. Foi lá, tudo bem. Vamos aguardar agora uma temporada. Daqui seis meses, um ano, nós vamos casar. Tudo bem. Comecei a trabalhar, deu tudo certo, foi bem. Passou uma temporadazinha, eu trabalhando aí, já bastante freguês, produzindo café, doce, tudo anual. Aí, chegou os manos, disse, nós íamos aqui para trabalhar. Eu disse, aqui precisamos de dinheiro para comprar máquina, precisamos de mais ajuda. Precisamos de dinheiro aqui. Tudo bem, voltaram para casa, chegaram com dinheiro. Aí, começamos a trabalhar, continuar. Passou três, quatro meses, vendedores de embalagem chegaram e disseram, por que vocês não vão comprar máquina? Em São Paulo, Marília, a fábrica Nestlé, fechou a fábrica de bala para botar de biscoito. Não quer ir lá comprar, ver máquina? Vou. Vai segundo para São Paulo, que eu te levo lá. Em Marília. Foi lá e disse, mas como é que tu quer comprar? Quero comprar tudo. Porque aqui vocês têm tudo. Começar desde o cozinhador, máquina para fazer, para fabricar, mesa de inócuo, tudo, tudo, tudo. Qual é essa aqui? Não, essa é de 15 toneladas, não dá. Quero sair de 30. Tudo bem. Careguem numa careta de vocês, que eu levo, vai lá para lá, e depois eu vou pagando aos poucos. Quanta mercadoria nós não compramos de vocês? Tudo bem. Não teve problema. E fomos levando a vida. Eu sempre, sempre queria mais. Mas eu sempre tinha alguém do meu lado, que me ajudava, que me seguia. Então, para dizer rapidamente aqui a vocês, que foi o esperançoso de ser grande, de ter muito capital, de ter produção, de ter pessoas que trabalham ao meu lado. E chegamos nesse ponto. Nesse instante aqui, para encerrar, eu preciso agradecer a minha princesa, Terezinha, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus filhos, filha, todos os familiares, e agradecer muito ao povo de Erechim. Porque quando eu vim para Erechim, Maurício Cardoso só tinha barro, não tinha nada. Era uma cidade pequena. E comecei a trabalhar, procurar. Então, agradecer aqui o meu vereador. Meu vereador, digo agora meu vereador, porque nem sabia que você era vereador. Mas, meus parabéns. Muito obrigado a todos. Até logo mais. Obrigado, Sr. Aurélio. Convidamos a todos, e em pé, em posição de respeito, para ouvirmos o hino de Erechim. Nós, 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 Amém. 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 Parabenizando mais uma vez o nobre colega vereador André pela iniciativa. Ao novo cidadão erestinense, seu Aurélio Pessim, obrigado por tudo que fizesse já por essa cidade. É apenas um reconhecimento hoje, como falou o doutor Jorge lá no vídeo que ele gravou. E nada mais tendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária, dia 2 de outubro, segunda-feira, em horário regimental. Agradecemos a presença de todos os vereadores, familiares, a Ossi, que está conosco, orquestra de concertos de Erechim, a imprensa, a comunidade em geral. Desejando a todos uma boa noite e encerramos essa sessão solene com a execução do Hino Rio Grandense. O Hino Rio Grandense 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 Eu convido só os familiares para vir tirar uma foto assim, junto com os colegas vereadores aqui, para a gente tirar uma foto em conjunto. Aplausos